Meus amigos, vocês que adoram este universo dos icebergs que eu trago pra vocês aqui no canal Eu tenho me divertido demais, conhecido muita coisa sobre jogos, franquias, personagens e coisas curiosas E hoje nós estamos aqui pra misturar o melhor de dois mundos O iceberg de Cuphead Um vídeo super recente, que saiu agora dia 3 de junho De um canal que eu não conheço, chamada Mente do Tel E é isso, vamos assistir Tem todas as camadinhas bonitinhas, esse vídeo tem meia hora Então vem com a gente, pega uma água, faz o lanchão reforçado e se ajeita na cadeirola Demorou? Lembrando que o link original pro vídeo está aqui embaixo na descrição Se vocês puderem dar essa moral pro conteúdo, passem lá O vídeo tá com um pouco mais de mil visualizações Se vocês puderem lá arregaçar, deixar o like, deixar um comentário bacana que veio daqui também Eu vou ficar muito agradecido, inclusive já deixei meu like aqui, tá bom? Vamos lá, 3, 2, 1, sem perder tempo, partiu E aí, gurizada, tamo aqui com mais um vídeozinho pro canal, patrão Dessa vez com um vídeozinho de iceberg diferenciado, hein? Pois ele vai ser focado inteiramente em uma franquia de videogame O grandioso Cuphead Então, eu escolhi assistir esse vídeo e reagir porque eu não encontrei, eu não tinha encontrado Nenhum conteúdo de Cuphead assim, eu tinha encontrado alguns vídeos de teoria E tipo, Cuphead explicado, lá lá lá, mas iceberg especificamente não Então vamos lá É um jogo eletrônico de run and gun e plataforma e foi criado pelos irmãos canadenses Shad e Jared Mondenauer Caramba, o maluco é o meme do Shad, mano, assim ó O cara que criou o Cuphead, sim Do estúdio MDHR E o gaming tem uma arte inspirada pelos clássicos desenhos dos anos 30 Como o Looney Tunes, Mickey Mouse e esses classicões aí, né? E o jogo é sensacional, mano, extremamente difícil Eu mesmo não consegui zerar ele porque eu sou péssimo em game de plataforma Ô, louco, mas tem que tentar de novo, pô Esse jogo, ele é muito, muito satisfatório de zerar De verdade Mesmo no modo normal, ele é muito gostoso Ele é um jogo que ele é punitivo, sim Mas eu não acho o Cuphead injusto Hoje eu não acho o Cuphead injusto Talvez quando eu comecei, ele era um pouco injusto pra mim Mas como experiência pessoal, hoje pra mim Cuphead é um jogo bonito, bem feito, com carinho E é um negócio que você vê e fala Caramba, mano, que parada da hora, velho Parece que eu tô jogando um desenho animado Mas ainda assim, é um jogo que eu adoro E tenho extrema admiração pela sua arte e originalidade E por isso, eu resolvi fazer o Iceberg Em homenagem a essa obra fenomenal E eu também pretendo trazer mais Iceberg Sobre franquias de videogame Enfim, não esqueça de se inscrever no canal E se você puder assinar um membros do canal Além de estar me ajudando a comprar dogs Ou, ou, quer dizer, a pagar as contas Estará também tendo acesso a vídeos exclusivaços para membros Agora sim, enfim, bora pro vídeo Bora lá Camada 1, a superfície Ó, eu não conheço muita coisa do Cuphead Então talvez, até na superfície O que vier pra mim já vai ser coisa nova, assim Tá ligado? Eu não conheço muito da história do Cuphead Eu sei que era um projeto independente A Microsoft gostou e foi lá e comprou a parada E deu um aporte bom pro jogo sair, né? Porque ficou muito tempo em produção Mas é basicamente isso que eu sei Morcego Demônio The Demon Bad Morcego Demônio Já começou com um bagulho que eu não faço a menor ideia, véi O Morcego Demônio é um chefe Não utilizado em Cuphead Caramba Esse enorme morcego com chifres Estaria localizado em um ambiente semelhante ao inferno Ele provavelmente seria uma das fases de The Devil Mas ele foi completamente removido E isso foi quase confirmado Já que o diabo possui arquivos de suas fases E o arquivo da fase 2 não foi utilizado Ok, ele lembra um pouco O Capitão O Capitão O Capitão mesmo, viu? Ele lembra um pouco esse rosto dele com o chifrinho Não parece? Cara, ele tem uma similaridade bem grande com o chefe final do jogo A fase, obviamente isso aqui é um pré-alfa-gama-beta Não sei nem se é oficial isso aqui Mas aparentemente Eu acho que talvez seja verdade Que fosse ter esse inimigo aqui Vários inimigos e várias coisas Geralmente são colocadas e tiradas Da primeira versão até a última Ele foi visto pela primeira vez no trailer da E3 Ah, então de fato ele existe Só que ele tá diferente aqui, né? Essa versão jogável aí É meio a Blublé, velho Esse Capitão aí Esse Capitão aí Forma de morcego A versão da E3 tava bem mais bonita, né? Se você olhar, ó Aqui e aqui Na verdade, o que eles fizeram? É uma versão feita por fã, né? Porque você consegue perceber que Lá naquela tela tá cortada exatamente aqui, ó Eles cortaram aqui Ó Tá vendo? É, mais ou menos, né? Eu acho que não Acho que eu falei besteira Em algumas capturas de tela E ele não foi visto depois disso E o morcego demônio descansaria em um caixão Abriria ele E liberaria esses morcegos Sairiam os outros morcegos Se necessário o jogador esquivasse do mesmo Para ter sucesso Caramba, são vários ali, mano? De novo Cuphead É um livro de arte oficial de Cuphead Feito pelo estúdio MDHR Que massa E publicado pela Dark Horse Books Em 17 de março de 2020 E como o próprio livro já diz Ele mostra toda a arte vintage Por trás da criação de Cuphead Pô, será que vindo esse livro no Brasil, mano? Fiquei mó afim de comprar, mano Mó bonito, né? Imagina como que deve ser da hora O conteúdo desse livro Com todos os seus desenhos Animações, cenários, personagens Chefes Desenhados à mão Olha, que lindo, mano Contra algumas ideias iniciais do game E personagens não utilizados Que irão ser mencionados Ao longo do iceberg E o livro conta com 200 páginas De pura arte Legal Cuphead A série Ok, disso eu sei É uma série animada A série animada Para o Netflix Chad e Jared Modern Hour Para a Netflix E co-produzida Entre o estúdio MDHR E a King Features Syndicate E a série é baseada, claro, né? No jogo Cuphead E foi lançada na Netflix Esse ano 2022 Eu ainda assisti Apenas dois episódios Eu preciso Tomar vergonha Na minha cara Para terminar de assistir Todos os outros episódios, mano Sério Porque eu achei a série Muito legal Muito bacaninha Lembra muito Os desenhos dos anos 30 Não só O design dos desenhos Mas sim a história O jeito que a parada É construída Eu achei legal E aqui no Brasil A série causou Até uma grande polêmica Que eu irei Entrar melhor Ao longo desse vídeo A série conta com Um total de 12 episódios E tem uma animação Sensacional E claro Contra as desventuras Do nosso querido Xicrinho e Caneco E só por esses nomes Vocês já perceberam Que a série tem Uma dublagem excepcional E é realmente muito boa E nos últimos anos Nós gamers Vem recebendo Diversas adaptações Muito boas De videogames Finalmente, né? Já estava na hora É, isso é fato, né? Assim como a gente tem Algumas bombas também Como a maioria das coisas Que saem de Resident Evil Que a galera Não acerta a mão Em filme E série De Resident Evil Ontem eu vi Uma série nova Do Resident Evil Que foi divulgada Pro Netflix Se não me engano Eu não sei quando vai sair Mas tem o Gus Do Breaking Bad Como personagem Tem muito foco No zumbis e tal Mas recentemente Eu só consigo lembrar Do Sonic, mano Como uma adaptação Bem feita Do resto Eu realmente Não estou lembrando De boas adaptações De conteúdo de jogo Tem a série Do The Witcher É verdade Tem a série Do The Witcher Tem a Arkane Que é aquela série Do League of Legends As séries Elas não pecam tanto O que geralmente Costuma pegar Mesmo é filme E eu estou com medo Do filme do Mario Que vem por aí Como essa série Do Cuphead A série do Castlevania Arkane Que é incrível Resident Evil É, quer dizer Identível ou não The Delicious Last Curse Cuphead The Delicious Last Curse Em português A última pista deliciosa Será a DLC Do Game Cuphead Ah, famosa DLC Não sabia que ia ser O nome dela Com data prevista Para lançamento Em 30 de junho Deste ano 2022 E no conteúdo adicional O jogador Acompanhará Xecrinho e Caneco Em outra aventura Desta vez Na ilha DLC Acompanhados Pela Senhorita Cálice E claro A DLC contará Com mais chefes Cabulosos Novos cenários Exuberantes e lindos Novas armas E até uma nova Personagem jogável A Senhorita Cálice Finalmente Né mano Finalmente Desde quando Que estão anunciando Essa DLC Desde que eu me lembro De jogar Cuphead Essa DLC Estava para sair E essa DLC Vem sendo adiada Já a uma cota Porque a produção De Cuphead É realmente Muito demorada Pois eles são Muito perfeccionistas E desenham tudo A mão E claro O estúdio responsável Pelo game Não é tão gigantesco Mas eu espero Que a expansão Não seja adiada Novamente Não, não é possível Não é possível Que eles adiem De novo mano É dia 30 de junho Agora que sai A DLC do Cuphead Eu estou ansioso Enfim Filtros O game do Cuphead Oferece Ah tá Deixa eu tentar adivinhar Os filtros São as paradas Que você pega Com a tartaruga Quando você completa Algumas coisas Como por exemplo O modo pacifista Tem um outro modo Lá que você pega Acho que é O modo S Alguns filtros secretos Que são desbloqueados Fazendo tarefas específicas Tem o filtro que deixa o jogo Todo em preto e branco E o áudio também E o modo para desbloqueá-lo É completando todas as fases Do run and gun No modo pacifista Ou seja Sem matar nenhum bicho E realmente Não é uma tarefa fácil É E o modo run and gun São aqueles níveis Estilo plataforma Aquelas fases Onde você coleta as moedas E outro filtro Que existe no game É o chamado True Strip Color Mode Para desbloquear ele Tem que ganhar Rankear Em todas as lutas Contra os chefões do game Ah Por isso que eu não peguei Ainda esse mano O cuphead Como vocês podem perceber É cheio de segredinhos E até algumas moedas Escondidas Ao longo do game A primeira Pode ser encontrada Logo no tutorial E tem outro Que você consegue Depois de derrotar Todos os chefes Na primeira ilha Depois disso Ir falar com o X-Boy E ele então Vai se mover um pouco Para o lado Revelando a moeda escondida Nas árvores próximas E tem outra Também perto da saída E segue para a terceira Ilha do game E é uma barraquinha verde Interagindo com ela Irá revelar mais uma moeda Escondida E tem mais outras Eu acho que nas minhas runs Eu não peguei essa moeda E as outras duas eu peguei As moedas escondidas Pelo mapa do game E elas são extremamente úteis Pois com elas Você pode comprar Nossas habilidades Indispensáveis Para facilitar A sua jogatina Pergunta 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 amigos Que estão assistindo esse vídeo É normal você Não conseguir comprar Todas as armas do jogo Sempre vai ficar algumas Que você não tem moeda suficiente É meio proposital O jogo não te dá Todas as moedas necessárias Para você platinar a loja Porque todas as vezes Que eu joguei Mesmo fazendo 196% Eu não consigo pegar Modo Expert Modo Expert É desbloqueado Após zerar o game Na dificuldade normal Lembrando que Para os nubes de plantão Como eu Claro né O game não pode ser zerado No modo fácil Este modo Aumentará a dificuldade Como o nome sugere né E aumentará a vida dos chefes Tornando cada boss Mais difícil de derrotar Para mim Ele A dificuldade maior De jogar no Expert É a velocidade Com que as coisas Acontecem Porque se o chefe Tem um pouco mais de vida É só você ficar na manha Entendeu Mas é nítida A diferença da velocidade Por exemplo Que as paradas Que esse cara solta Saem Olha só É muito mais rápido Selecionável Antes das lutas Contra os chefes Derrotar o chefe Com classificação A mais Ou no modo normal Em vez disso Considerar você Com classificação S É a beterraba? A beterraba Em português Bete beterraba É uma chefe Que não foi utilizada Em Cuphead A Bete teria sido Parte do The Root Pack Que é a Que em português Foi a fase Da horta Ela é uma beterraba fêmea Que ficaria se movendo Pelo nível Enquanto jogava beterrabas No jogador E ela foi substituída Por o Whippy E a Vou ser sincero Só de Ver A personagem E descobrir um pouco Da história dela Eu já acho ela Muito mais carismática Que essa cebola Talvez eles tenham Feito essa cebola Porque era mais fácil Pro jogo não atrasar Ainda mais Então eles fizeram Essa cebola Que ela não se movimenta Ela fica parada E aí Torna as paradas Um pouco mais fácil Nessa fase Eu acho Ela também tem pernas A maioria dos seus desenhos O que significa Que ela teria sido O primeiro E único membro Do The Root Pack A ter pernas Então Essa outra beterraba Que apareceu É a secreta Quando você não ataca A cebola A cebola desce Volta pra terra Vem o terceiro inimigo E vem ela E a cenoura Ao mesmo tempo Ela joga seus bebês Beterrabas Que seria derrotado Que seria derrotado De forma semelhante Ao sindicato fantasma Dando Perry Em sua antena rosa E o Jelly Iria deslizar De um lado Para o outro E os joelhos Deveriam dar Perry Na porta de sua antena E ao fazer isso Jelly pararia Por alguns segundos Olha Não é por nada Mas Levando em consideração A dificuldade Do Cuphead Tá meio explicado Tá meio explícito Por que Que ele foi descartado Porque ele era muito fácil É só você dar Perry E ele fica só indo De um lado pro outro E voltaria A deslizar pelo cenário Nos arquivos do jogo É possível encontrar Até a trilha sonora Que seria usada Na batalha contra o Jelly E ele pode ter sido descartado Devido As restrições de tempo Ou o fato De que sua batalha Seria bastante limitada Jared 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 eram Placeholders Baseados na cabeça Do co-criador Jared Mondenauer E usados para vários níveis Conhecidos E desconhecidos E placeholders Para quem não sabe São espaços reservados Que ajudam na programação De um game Basicamente Você não Você Quando você está programando O foco é você programar E fazer as coisas funcionarem A partir desse momento Você começa a colocar Os itens E as coisas Onde elas deveriam ficar Então o placeholder É como se eu tivesse Por exemplo Essa xícara aqui É uma xícara Vermelha Tudo o que for inimigo Eu vou colocar a xícara vermelha Porque eu não quero Eu não quero ter o inimigo ali Ainda Eu quero programar os inimigos Para que eles funcionem E aí eles funcionando Eu vou trocando A xícara vermelha Pelo sprite do inimigo Entendeu Porque você primeiro Precisa fazer com que eles funcionem Para depois você não trabalhar Na parte estética Desses inimigos Eles são usados Como uma espécie De teste de programação Para o elemento Que será adicionado No futuro E claro Isso também era uma espécie De piada interna Dos produtores do game Não se sabe Em quantos níveis De depuração Esse inimigo foi usado Mas sabe-se Que foram pelo menos dois Pate-pate Pate-pate É mais um dos chefes Não utilizados de Cuphead Caramba mano Quantos chefes Descartados Esse jogo tem Daria para fazer Um Cuphead 2 mano Só com chefes Descartados Esse jogo E a única evidência De que eles estariam Num nível Chamado All Beats Are Off É a música E All Beats Are Off É o nome da penúltima fase Do game Como o próprio nome sugere Esse chefe consiste Em uma máquina pachinco Que tem uma leve semelhança Com The Devil Com o nariz um pouco maior E olhos debaixo dele Que o movem Ao redor do cenário Pate-pate Se moveria através do cenário Disparando ocasionalmente Um feixe de fogo Através do buraco Da sua cabeça E jogador Poderia esquivar-se dele Facilmente Se mover na direção Oposta De Pate-pate E ele provavelmente Foi removido Pois as máquinas pachinco Possuem seus próprios locais E nominados Pachinco Paylors Não existem nos cassinos E também é possível Que Pate-pate Ah ok Então não faria sentido Você ter uma máquina Pachinco Num cassino Sendo que as máquinas Pachinco Tem um lugar próprio Pra existirem Eu particularmente Achei esse chefe Bem sem graça E eu achei ele muito fácil É só você ficar Indo de um lado pro outro Cara é tipo Eles ainda iam ter que Trabalhar muito Nessa fase Pra deixar ele interessante Todos os outros chefes São interessantes Até mesmo Os do King Dice Que a gente enfrenta Eles são mais limitados Eles são mais simples Mas eles são muito bons E a gente não tem visto isso Muito aqui Nesses chefes descartados Acho que foram boas Boas decisões deles De acabar descartando Esses chefes aqui Pode ter sido descartado Para manter os sub-chefes Em All Beats Are Off Precisos ao período de tempo Pois as máquinas Pachinco Se popularizaram no Japão Desde o século XIX Mas só começaram a aparecer Nos Estados Unidos E em outros lugares do mundo Em meados da década de 70 Cerca de 40 anos Após o período de tempo do jogo E Pachinco É de longe O mais completo dos chefes Não utilizados Ainda presentes Na codificação final do game Tendo o conjunto completo De sprites Totalmente animados Incluindo a tradução E animação de nocaute E um projeto de estágio Quase final Que pena também Mangostinho é inspirado Em Melon Bread Mangostinho É uma bola 8 flutuante Que aparece na luta Contra o King Dice Ao pousá-lo em espaço 8 Eu odeio essa fase, cara Eu sempre tomo dano nela O design de Mangostinho É uma referência Ao Melon Bread De Gunstar Heroes E outros jogos da Treasure Que inspiraram O Game Cuphead Tá, eu não achei tão parecido não, viu? Vou ser sincero De fato, análogo A sua inspiração É, é, parece, ok Disparam a única bola de energia Como seu único método direto Vendo ali, ó A imagem que eles se inspiraram Realmente parece um pouco A sua animação de morte É vomitar Assim como a sua inspiração Rotas de chefe alternativas Algum chefe de Cuphead Pode ter fases e batalhas alternativas Um exemplo disso Pode ser feito na luta Contra a Máfia das Raízes Onde quando aparece a cebola chorona Você pode escolher não atacá-la Depois de um tempo Ela vai embora Porém é substituída Por um rabanete raivoso E você terá que derrotar ele E a Cenoura Para completar o nível Outro chefe que tem uma rota alternativa É o Jimmy DeGrate Normalmente até chegar A terceira fase Onde ele te examina Encolha Para uma menor forma No final da terceira fase E ele vai produzir Uma pequena marionete Que atirará projetos em você Difícil pra saco É muito difícil Aí ele não citou Uma outra coisa Camada doido Não pô Faltou se citar a fase Da mulher Que tem um teatro Na fase do teatro Se você consegue Dar o Perry No beijo dela E subir Nas duas paradinhas De anjinho Cai um negócio No marido dela O marido dela morre E o final da fase É todo diferente Ela vira freira Se eu não me engano Então é um negócio Muito louco Que muda toda a história Entendeu? E ele não colocou aqui Acho que ele esqueceu De colocar Mas essa fase aqui Do gênio É muito difícil Quando você Faz essa rotatoria ativa E a da Peterraba também Mas essa aqui do gênio Eu acho ainda pior Porque você fica Sem espaço Para se mexer ali E essa parte aqui É a mais chata De todas basicamente É muito difícil É muita coisa Acontecer no mesmo tempo Camada 2 Águas rasas Enfim Vamos para águas rasas Calamaria Conteúdo descartado Calamaria Traduzir aqui no Brasil Como Dona Yara Dona Yara? Eu nunca ouvi falar Do nome dessa mulher Chamada de Dona Yara É calamaria Tempo todo Sempre 24 horas Ela pode ser encontrada No nível Confusões e alto mar E assim como Diversos bosses do game Ela tem muito conteúdo Cortado No game final Como por exemplo Que pena Ela é uma das melhores personagens Não utilizado E seria disparado Como spinner No jogador Começar Com uma bolha E as caudas Apareceriam logo depois Eles começaram a girar E viajar Principalmente Em linha reta Com a capacidade De mudar levemente Seu caminho Para o jogador E o motivo mais provável De ter sido removido Foi a dificuldade De evitá-lo Além dos outros ataques Que ela usa O script para o peixe azul Parece ter sido concluído O que significa Que foi descartado Mais tarde No desenvolvimento do game Coin Op Bop Ok Era o nível arcade Do jogo Que foi descartado Em algum momento Antes do lançamento Embora o nível Ter uma trilha sonora Exclusiva Intitulada Coin Op Bop Tá Seria um nível a mais É isso? Tipo Seria uma fase arcade Mas seria uma fase nova E o código para o nível Esteja completo em partes O conceito foi descartado Antes que a produção do nível Fosse completado Imagens e recursos De arte não utilizados Mostra que o nível Teria um arcade ali Olha o bagulho Eu não tinha visto Eu achei que ele tinha que falar Com aquela personagem ali Para entrar na fase E o código do nível Revela que teria sido Um pouco semelhante A uma luta de chefe Mas o estilo seria alterado À medida que o jogador Progredisse Todas as fases são projetadas Para se assemelhar A jogos de tiro Eu acho que isso aqui É verdade hein pessoal Isso aqui não foi Não foi feito por fã não Mano Isso aqui tá com uma cara De ser Coisa oficial do jogo Com certeza Todas as fases são projetadas Para se assemelhar A jogos de tiro Female Ghost Se refere a um personagem Cuphead Que aparece em um mausoléu Durante o game Se não é um fantasminha mulher Legendary Calice O Calice lendária Em português E existe uma teoria Que diz que a Calice lendária Pode ser a amante Cuphead E de Mugman Devido ao fato De que ela também Tem uma areola Formada por um canudo Assim como quando Cuphead e Mugman morrem Então Não dá pra descartar não Porque ela também É de fato Um copo Uma xícara Uma taça Ela é da mesma família Ali né É Pô Não sei Pode ser que faça sentido isso Além disso A mãe de Cuphead De Mugman Nunca foi vista Ou mencionada no jogo Sim Isso significa que ela poderia Ter morrido Antes dos eventos ocorridos No entanto Essa teoria Está provavelmente errada Se a Calice legendária Fosse a mãe dos dois Provavelmente teria Especificado Que Cuphead E Mugman São seus filhos Depois que ela é libertada No Mazoléo E ela também Será uma personagem jogável A nova DLC do game Na verdade Essa aqui pode ser a filha A filha dela Irmã do Cuphead No Mugman Pô Vocês não acham? Sei lá É que é parecido Mas Essa personagem Ela parece mais velha Eu não sei explicar porquê Mas ela parece mais velha Do que essa E outra Ela é o espírito Aí ela voltou a vida Como mano? Irá parecer Como Senhorita Calice Sei lá Achei meio furada Que é a mesma pessoa O enredo O enredo E a jogabilidade Cuphead Eram originalmente Muito diferentes Do seu lançamento final O conceito de corte Envolvia Cuphead Usando seu último centavo Para entrar em um torneio No qual ele tinha que Derrotar oito chefes Para ter sucesso Com apenas algumas armas Para escolher Nossa O trailer Tá falando que o jogo Ia sair em 2014 Derrotar oito chefes Para ter sucesso Olha lá Come in 2014 Cuphead O jogo foi sair Não em 2014 Nem em 2015 Nem em 2016 Em 2017 Meus amigos O jogo foi sair Quase virada de ano Inclusive Com apenas algumas armas Para escolher Embora não se saia muito Sobre essa compilação Algumas informações Podem ser coletadas Nos arquivos do jogo Entrevistas E trailers E o Gulp Legrand Deveria ser combatido Assim que o tutorial Estivesse completo E havia várias armas Ok O Gulp Legrand Seria então Obrigatoriamente O primeiro chefe E agora Do jeito que está Você pode escolher A ordem que você vai Enfrentar ele Utilizadas Encontradas nos arquivos Do jogo E nos primeiros trailers E nas primeiras demos Os inimigos piscavam Em vermelho Quando atacados Isso provavelmente Foi alterado Devido aos jogadores Epiléticos Pois poderiam Sofrer uma convulsão Ô louco Mas Cara O que mais tem Em jogo dos anos 90 É inimigo piscando Quando é atacado Será Eu lembro disso aí E isso só não me deu Mais medo Do que o Zé Bonequeiro Nossa Dedé Vocês lembram disso Mano Do Zé Bonequeiro Muito bom Conteúdo descartado Do Capitão Do Capitão O Diabo Também é um dos bosses Do game Que teve parte Do seu conteúdo Cortado No jogo final E teve até mesmo Uma fase inteira Descartada Caramba Era aquela do morcego Que eu citei No início do ICP Ah tá Ok Também teve alguns golpes Mudados E uma animação Descartada Ok É Tava meio estranho Né Óbvio que eles iam arrumar E polir isso Né Mas enfim Os The Root Pack Traduzidos aqui no Brasil Com a marca das raízes São um grupo de vegetais Localizados na Inkywell Eisley 1 E muitas pessoas Acreditam que o nome Do Root Pack São Mo, Tato Whip E Psycorot Tá Pera aí Mas as pessoas acham Com base em que? Com base em nada Porém Esses são nomes não oficiais Criados pelos fãs Eu acho que o nome Dessa xícara aqui Ó É Tchumflame Mano É Porque eu acho Dane-se o que a empresa Não tem nem nome Não tem nem marca Quem que fez Mas isso aqui Ela não é xícara É Tchumflame Por quê? Por quê mano? Porque eu sou fã Da xícara E o nome dela É Tchumflame mano Os nomes oficiais Foram revelados Pelo estúdio MDHR Vocês ouviram meu celular pitando? Vocês sabem o que que é né? Promoção de esfirra Eu não sei por que O meu celular é só A pita Quando é promoção de esfirra É o espírito Que tá aqui no meu celular mano É o e-mail Posteriormente Em The Art of Cuphead E os nomes verdadeiros deles São Sal Spruder A batata Oli Bulby A cebola E Chaucer Chutney Ok Agora Estamos falando De nomes oficiais A cenoura De alguma forma As pessoas acham que Esses são os nomes né Tá certo É o nível não utilizado Em Cuphead E a cabeça de Jared Com placeholders Flutuando ao redor Pô se você olhar Meio de lado assim Meio bêbado E sem óculos assim Eu enxergo Tudo embaçado Parece até um pouco Comigo né Se você olhar desse jeito Plataforma invisível Abaixo Juntamente com A plataforma de 8 bits Não utilizada O fundo do cenário É branco E a jogar pelo nome Provavelmente Era um espaço reservado Para uma fase chamada All bits are off stage Referência a Mega Man Em Junkyard Jive Ah sim É o Lugar onde É o inimigo do Mega Man Esqueci o nome dele Esse boy solta um robozinho De dentro do seu peito Chamado Perry Laser 7000 E esse robozinho Se assemelha muito Ao robo É verdade Emílio Tudo nessa fase Lembra um pouco Mega Man Até os bichinhos Que vem assim O bozinho Tele De Mega Man Ah eu achei que ele ia falar Do vilão Do negócio Porcrad É o vendedor Em Cuphead Aquele porcão lá E ele vende Aquele porcão lá Para ajudar o jogador Em lutas contra chefes E níveis de Run and Gun E ele aparece Em todos os mundos Superiores do jogo Exceto Em que o Elhel E ele tem uma semelhança Com o logístico De Wonder Boy 3 É Dragon's Trap Esse jogo é bem legal Wonder Boy Ele É um jogo antigo Só que pro Switch Por exemplo Ele ganhou uma versão Que você consegue jogar Tanto a versão antiga Quanto o remake Você aperta um botão O gráfico todo muda É muito massa Eu achei genial a ideia Porque eu nunca vi isso Tipo com remakes De jogos assim Antigos sabe Eu achei muito legal Eu tive a chance De jogar no meu Nintendo Switch E eu não zerei ainda Porque eu sou meio burro Mas de fato Parece um pouco É um porco Com tapa-olho A diferença é que O tapa-olho do porco Do Cuphead Passa assim na cabeça E o dele passa Antes da orelha O do porco passa Depois da orelha E o do Wonder Boy Passa antes Também é um porco Com tapa-olho E ele também se assemelha Ao porco e pig Das primeiras aparições Do personagem Onde ele era mais gordo E tinha uma cabeça menor E mais redonda Boss após tutorial Dos primeiros conceitos Do jogo Gupy Legrand Teria que ser combatido Depois que o jogador Saísse pela porta Do tutorial Porém Essa ideia foi descartada Mas mesmo assim Gupy Legrand É um dos primeiros Boss do jogo Eu acho ele bem Nada a ver Com a proposta do jogo Camada 3 Águas médias Achou ele um dos Piores chefes Em 2020 foram lançados Dois livros Inspirados no game Cuphead O primeiro chamado Cuphead In Carnival Chaos E o segundo chamado Cuphead In A Mountain Of Trouble E os dois contam Com aventuras inéditas Dos nossos queridos Chicrinho e Caneco Óbvio que esse conteúdo Não veio pro Brasil né Seria impossível né Esse conteúdo Vem pro Brasil né Uma pena mano Na real E também explora O background De alguns personagens Que não tiveram tanto Destaque no jogo Shelly Shelly é um NPC Não utilizado Que aparece na Ah é Daquela Perto daquela fase De arcade Que a gente viu Olha lá Da fase Coin Op Bop E a Shelly É o amendoim Antropomófico Com cabelos amarelos É o que? E a Shelly É o amendoim Antropomófico Medoim O que que é uma medoim Eu nem entendi O que ele falou Vocês conseguiram prestar atenção Vou de novo Coin Op Bop E a Shelly É o amendoim Antropomófico Com cabelos amarelos Medoinha mano Que é o amendoim Braços e pernas Castanhos Ah amendoim Amendoim É isso que ele falou Peraí E a Shelly É o amendoim Antropomófico Amendoim É o amendoim Com cabelos amarelos Braços e pernas Castanhos Usando uma bandana De lavanda Com uma faixa roxa E um nó Ela também usa luvas brancas E um elegante Par de estados brancos Eu tô surdo gente Desculpa Lucian Lucian É um NPC Que aparece Em Quewell Isley 2 Ao lado do relógio de sol E perto de um mausoléu O Lucian É uma lâmpada Antropomófica Usando luvas amarelas Um vestido E um chapéu azul De formatura De universidade E sapatos marrons Claro E em um dos livros De Cuphead Chamado Cuphead Em Carnival Chaos Ele aparece como Professor de Cuphead Mugman E Senhorita Cálice Ah Ele é um professor Card Ok Card é o mini chefe Não utilizado Que teria sido encontrado Na fase All Beats Are Off O Card É uma carta de rei Mal desenhada E ela é desenhada assim Porque ele foi descartado Ainda bem cedo E os detalhes do Card Retratam um rosto irritado Usando uma coroa De três pontas E ele Iria gerar infinitamente Três cartas De baralho coloridas De uma só vez Que caem Em uma plataforma descendente Que pesa E se move em direção A Cuphead E Mugman E eles podem controlar Onde as cartas caem Ficando abaixo De onde querem Que as cartas estejam E quando as cartas Da mesma cor São três na vertical Ou na horizontal Eles desaparecem E a plataforma pontiaguda Presumivelmente Voltaria a subir E o que não acontece No jogo Porque não foi finalizado Ele foi cortado Provavelmente Porque sua batalha Como eu acabei de escrever Seria bem confusa Sim Seria bem confusa E me deu sono Só de ver Mano Essa batalha Sei lá Estranha Ranger Ranger Também conhecido Como Exploder É uma arma Não utilizada De Cuphead E provavelmente Seria comprável No Poker Assim como as outras armas O Ranger Foi mostrado No trailer Da E3 De 2014 Tendo uma forma circular Que dispara diretamente Da arma De dedo E ela aumenta De tamanho Mais afiados Toda vez que atinge O inimigo No entanto Ele foi descartado Durante o desenvolvimento Do jogo E no game Ele assume Uma aparência Completamente redonda Rosa escuro De repente Se expande Para o impacto A medida que ele explode Daí o nome Exploder A medida que o projeto Se afasta Ele aumenta Um pouco de tamanho Causando mais dano A medida que atinge O inimigo E essa Ah Interessante A gente tem O Roundabout Que vai e volta A gente tem O Charger Que você carrega A gente tem O Perseguidor E a gente tem um Que ele tem mais efetividade De longe Basicamente Quanto mais longe Ele vai Ele vai abrindo E vai dando mais dano Aparentemente Tão potente Poderia causar dano Até mesmo Nosso próprio personagem Caramba The Light Teria fogo amigo? A luz É um subchefe Não usado Em Cuphead Sendo encontrado No nível All Beats Are Off Sendo encontrado Apenas no modo De depuração E assim como o card O design de Light Parece não ter sido finalizado Tá óbvio né Parece não ter sido finalizado Olha o design desse maluco Parece um dolinho Que ingeriu tóxicos De 1930 de Cuphead E parece ser um sapo Ou lagarto verde Usando chapéu Coco preto Desenhado com lápis de cor E a outra coisa Esse chefe Funcionaria da seguinte maneira Há seis feixes de luz Azul girando Em torno da plataforma E três das luzes Ficariam amarelas Vermelhas E depois azuis novamente E apenas as luzes vermelhas Dariam dano no jogador Não fossem evitadas E elas ficariam Deu pra entender Só deveria ir jogando ali Ao longo da luta E para aumentar a dificuldade Existem dois Jared Nas plataformas Que também causam dano De contato O jogador se moveria Pelas plataformas Evitando os Jared Nem é tão difícil assim Vai Venhamos e convenhamos A menos que a velocidade Desse negócio girando ali Fosse aumentada Em dez vezes Cara não é difícil mano Isso aqui seria uma Das primeiras fases Não é possível E os raios de luz Enquanto eu atirava No chefe para derrotá-lo Bem tranquilo White shot White shot Ou triple laser É uma outra arma Não utilizada em cuphead E ele usa o mesmo design E alcance do B-shooter Que é o primeiro ataque do jogo Com placeholder Mas pode disparar Três projéteis De uma só vez E dois disparando Na diagonal Um pouco semelhante A um spread Então Mas a questão é que Esse tiro triplo Ele fica mais devagar Que o tiro normal né Talvez nem compense Na real De longo alcance É aquele tiro Triplo vermelho E também é codificado Para ter menos propagação Quando bloqueado E é a única arma Que pode passar por objetos E ainda causar dano Aos inimigos Mas isso provavelmente Se deve apenas ao fato De ele ter se descartado Durante seu desenvolvimento Ah sim é Talvez se fossem terminar Mesmo de fato Essa arma Ela seria como Todas as outras armas Do jogo né Ela não atravessaria O inimigo Daria dano infinito Assim tá ligado Não faz sentido Woodland Walk É um nível run and gun Descartado Para Inkwell Aisling 1 E nele É usado um dos mesmos inimigos Da fase Forest Foolies Mas tem um plano de fundo E plataformas diferentes E pode não ter sido usado Por ser uma versão inicial De Forest Foolies Provavelmente pô Ia fazer a mesma coisa Repetir O segundo de Cuphead Existe diversos caminhos secretos Ao longo do mapa O primeiro Está localizado Na primeira ilha do game A direita do nível de chefe Ruzi of Anuzi Onde os jogadores Lutam contra o Guppi Legrande E caminhando para a direita Do início do nível E seguindo o caminho Os jogadores podem levar Cuphead Por baixo de uma ponte natural Depois de chegar ao final Os jogadores podem se mover Para a direita E para baixo Para chegar ao outro lado do rio Sem precisar derrotar nenhum nível E o segundo Caminho secreto Não pode ser usado imediatamente Como atalho anterior Primeiro O que foi isso mano? Do nada O cara pausou o jogo Não entendi mano Caminho secreto Ele pausou o jogo Isso aqui deveria ser a superfície Da superfície Da superfície Da superfície Porque não é possível Alguém aí não sabia disso Continuar logo Continuar logo Atrás das montanhas Depois de seguir o caminho oculto Até a direita Os jogadores poderão lutar Contra Green Matt Stick No início do nível Fury Froelich E como na atalha anterior Os jogadores precisarão Vencer um dos níveis Antes de poder acessar Esse salto Nesse caso Os jogadores precisarão Derrotar Humo Honey Buttons Após a sua derrota Os jogadores terão acesso Ao nível Junkyard Jive Que fica em um ferro velho E a esquerda Da entrada do nível Esse aqui eu nunca tinha tentado Ok Você pode Antes de enfrentar O Robotnik maluco Lá Das Dorgas Você pode atravessar E enfrentar o teatro Logo de cara Porque tá tudo trancado Você enfrenta o teatro Ah E você pode Ah mas aí eu acho que não né Se você enfrentar o teatro E chegar no Capitão Lá No Capitão Sem nenhum dos outros Contratos dessa fase Eu acho que dá ruim Não dá Vocês podem andar atrás E se os jogadores Andarem atrás dele Depois Ó essa é a fase Que eu falei pra vocês Que tem uma rota Alternativa de você passar Tá vendo ó Você tem que pular Nesse anjo E nesse anjo Aqui no começo Pra você derrubar Esse bagulho aqui Em cima do marido dela Eles se encontraram Do outro lado da cerca Que estava atrás Do guindaste E continuar por esse caminho Permitirá que os jogadores Acessem O Dramatic E Fnatic Arc Arc É mais uma arma Não utilizada de Cuphead Eu achei que Arc Ah não era Argue Caramba mano Confundir Argue É aqueles bagulho Que a galera faz De mistério No Youtube E o Arc Atira a bala Da arma Chaser Com o Placeholder Em um arco Como o nome indica E uma vez Que a bala Que horrível Ficaria por um tempo Ficando maior E possivelmente mais forte Como uma armadilha Para o chefe Nossa Que horrível Que arma podre O arco da bala Pode ser influenciada Pelos movimentos Dos jogadores Ô sendo sincero Ainda bem que esse poder Não existe Porque eu jamais Iria usar ele Pra mim O pior poder De todos os tempos Não tem luta Do Capetão Sem descontrato É foi o que eu imaginei Mesmo viu Pit Saver O Pit Saver Também conhecido Como Shield É um amuleto Não utilizado De Cuphead O Pit Saver Impediria Que os jogadores Tomassem dano de queda O jogador Obteria quadros De invencibilidade Como se tivesse Levado um golpe E ele pode ter sido Removido Devido a banalização Das lutas Outras chefes Como o Green Matstick Com certeza Se esse amuleto Existisse É óbvio Que eu ia usar ele Em todas as minhas batalhas Com dano de queda Rumor Honey Buttons E Phantom Express Tornando intencionalmente Danos de queda E usando a invencibilidade Para uma vantagem absoluta Também poderia ter Tornado Heart E Twin Heart Obsoletos Camada 4 Águas Profundas Iiii Vamos mergulhar hein Descartado de Baronesa Bombom Assim como outros Diversos chefões De Cuphead A Baronesa Também teve Alguns ataques Descartados E é um comportamento Não utilizado Para o Jelly Buzz Squad Eles tem uma animação De salto E podem pular na luta Para atrapalhar o jogador Essa luta Já é uma desgrama É que assim A lembrança Que eu tenho Dessa luta É do Cuphead É podre mano Essa luta Se esse feijãozinho Pulasse ainda Nossa Ainda bem Que eles tiraram isso Ela deve estar ligada A tela da morte Não utilizada Com a Baronesa Barra de Vida A versão originada A Barra de Vida Nosso personagem Era inicialmente Uma carinha feliz E quanto mais você Fosse atingido Mais triste O rosto ficaria Essa Barra de Vida Sinceramente Eu sinto falta Em Cuphead Tipo assim Uma barrinha de vida Minúscula Em algum lugar Só para eu saber Se está acabando Ou não É muito ruim Você está dando dano No maluco E você não sabe Se ele está morrendo Porque ele não pisca Não faz nada Você só está dando Um tiro nele E os chefões do game Também teriam Uma barra de vida Aparecendo no centro Superior da tela Mas foi descartado Na versão final do jogo Ah Devia ser opcional Blind Specter Blind Specter É um mini-chefe Na primeira fase Do Phantom Express Na fase Folha da Ferrovia E ele foi inspirado Em um clássico monstro Criado por Guilherme O Del Toro No filme O Labirinto do Fauno O Labirinto do Fauno Que massa Eu não sabia disso aí não Dust foi um chefão Cortado De Cuphead Ele foi visto Nas primeiras artes Conceituais do jogo Poderia ter sido Antes do jogo Ter algum tipo de protótipo E ele tem um pequeno ponto Preto como nariz Semelhante ao Grupo Legrande E o Toro também tem lábios Que fazem um círculo completo Ao redor de Soboko E seu sprite de fase 2 Ele se torna um pedaço De torrada Saindo de uma torradeira Com olhos Em ambos os lados da cabeça Com uma boca cheia de dentes Afiados no centro A torradeira De onde ele sai Tem pernas e pés O que Parece uma tartaruga Parece aquele Pokémon Da segunda geração Que é uma tartaruga Não parece um pouco? Que pode se levantar E perseguir o jogador Semelhante A baronesa Vom Bombom Freira jogando régua Ao invés de uma cruz Na batalha contra a boss Sally Stageplay Em português É chamada Paula Protagonista Em sua última fase Aparece uma freira Saindo das janelas Do cenário ao fundo E ela fica jogando As réguas Em nosso personagem E por ser uma freira Muitas pessoas achavam Que na verdade Ela jogava uma cruz E diziam que isso Era um desrespeito A religião e tals Mas foi desmentido E claramente Ela joga uma régua Então Aí talvez esteja Uma grande Uma grande Como que fala? Sacada De quem fez o jogo Porque na hora Que ela joga A régua Faz uma cruz Só que não é uma cruz Olha só Então eles se isentam Tipo Pô A mulher tá jogando Um símbolo religioso No cuphead Como assim? Como assim? E não sei o que A galera reclamar Não mano É uma régua Só que isso aqui Não parece uma cruz Isso aqui não é uma cruz Isso aqui não é uma cruz Esse bagulho rosa Não é uma cruz não Isso aqui Isso aqui Isso aqui não é uma cruz Não Não é não Eu sou uma Brastemp Frost Free mano Mas foi desmentido E claramente Ela joga uma régua E aí tem o lance De que as freiras Elas tem tipo Uma escola Ou internato Então elas jogam régua Na galera Porque elas são Professoras também HQs de Cuphead A franquia Cuphead Além do game Dos livros E da série animada Conta também Com histórias E quadrinhos E o seu volume 1 Foi lançado Em 11 de agosto de 2020 Em total saíram Apenas dois volumes E as HQs contam É claro Com arte maravilhosa De Cuphead E contam as desventuras De Xicrinho e Caneco Porém infelizmente Elas não foram lançadas Aqui no Brasil Ah mas Que novidade Quase que o jogo Não chegou no Brasil O jogo demorou Dois anos Para ganhar Um legenda Em português São descartados De Cagney Da onde Da onde Que descartaram Esse negócio aí São descartados De Cagney Ok Cagney Cagney O Cagney Carnation Em português Cactone Espinosa Aquela flor dançarina Tá bom Beleza Já sei que é a música Do Tik Tok Que tá aqui Descartados Na versão final Talvez por ser Tenebrosa Demais Confira aí Ok Se você colocar isso Pra uma pessoa Que não tá vendo nada Fecha o olho Escuta isso Fica estranho né mano Amor de Deus né Caramba Agora tá tudo explicado Os sons Da flor É um sons De carneira Uma cagneira Por isso que ela fala Parece eu ontem Quando comi a queijadinha Que a Erika fez Lá pro canal dela Preto e sapatos marrons Além de luvas brancas Poxon também é visto Com monóculo Screenshot Da versão descartada De Cagney Além dos sons Descartados Que coisa boa hein A nossa querida flor dançarina Também está numa versão Bem inicial do jogo Com as barras de vida E um cenário Bem diferente Camada 5 Pô só isso Ó vamos falar pra vocês Será muito bonitinho Se tivesse uma barrinha De vida em cima né mano Ó a barrinha é super bem Feitinha mano Bem diferente Até hoje eu não entendi Por que que os caras tirou Véi Camada 5 Faz sentido Finais Cuphead tem dois finais Um bom e um ruim Quando Cuphead e Mugman Entram no nível One Hell of Time O diabo aparece E pede o contrato das almas Do chefe Que os irmãos derrotaram Nessa parte O jogador pode escolher Entre sim Ou não Dependendo da escolha Do jogador O final será alterado Primeiro eu falarei Sobre o final bom Que ocorre se você escolher Não O diabo vai dizer Que os irmãos Estão se voltando contra ele Assim como todos os outros Devedores Então Cuphead e Mugman Terão Você tá de sacanagem Que na hora que ele vira O capiroto Ele vira o bode Era só abaixar Que você não toma dano Peraí Peraí Mas tem que ser bem no meio Então Cuphead Não Porque eu já fiz isso aqui E tomei dano mano Não é possível Que a minha vida Foi uma farsa Uma mentira Que você pode abaixar Na hora que ele faz O movimento de bode Não é possível E Mugman Terão que lutar Ah e aliás Por que que essa curiosidade Não está na primeira curiosidade Do vídeo Da superfície Porque essa aqui é a mais manjada De todas Mesmo se ele falar Que quando você Dá o contrato pra ele O jogo acaba A música toca ao contrário Mano isso é muito manjado Véi Depois que ele for derrotado Ele vai se render Involuntariamente E os irmãos irão aceitar Sua reedição Depois disso Os irmãos irão queimar Todos os contratos de alma Libertando todos os antigos Devedores do diabo Depois que queimarem Todos os contratos Cuphead e Mugman Versões antigas apenas né É Muito animados Com as boas notícias Então eles irão reunir Todos os residentes De Inkwell Wisely Para dizer que todos Os antigos devedores Do diabo Estão livres de suas dívidas E que não serão Incomodados novamente Depois que todos os residentes De Inkwell Wisely Ouvem a notícia Eles começam a comemorar E fazem uma enorme festa De agradecimento O livro contando A história de Cuphead Irá fechar E a história de Cuphead Irá acabar com o final feliz Já o final ruim Acontece se o Sim Foi escolhido O diabo então Irá proclamar Que os irmãos Pertencem a ele E eles terão Um tempo infernal In Inkwell Hell E essa cena Então irá mudar Para Cuphead E Mugman De uma forma demoníaca Com sorrisos malignos Em seus rostos Enquanto o diabo Esse Mugman aqui Com esses dentes Não parece aquela galera Que coloca lente no dente Que aí tem que desgastar O dente e tudo Mano Aquilo me dá uma agonia Meu irmão Aquilo ali é pior Que raspar a unha Em lousa É pior que raspar a unha Em pintura de carro velho Cara Me dá muita agonia Quando eu vejo Essa galera Que coloca dente de porcelana Que os cara Regaça a boca inteira Para fazer o bagulho Não tá parecendo O Mugman Só faltou ele fazer Como é que fala O bagulho aqui No rosto Esqueci o nome Harmonização facial Faltou fazer Harmonização facial Que bizarro Que talvez o diabo Pode controlá-los E quando a cena acabar Os créditos irão rolar E uma música Com uma melodia sombria E distorcida Irá tocar E os devedores Não são vistos No final ruim Mas está implícito Que eles foram severamente Punidos pelo diabo Por não darem Suas armas No tempo certo Espectrograma bizarro De The Devil Ao iniciar Cuphead Alguns poucos jogadores Se deparam Com uma música Bem tenebrosa Tocando no menu principal Parecia ser algo esporádico E ninguém conseguia Achar uma explicação Até que acharam Todo mundo que ouvia A estranha música Eu já ouvi falar disso Mas isso é bem Meio obscuro mesmo Estava o que? Pirateando o jogo O áudio havia sido programado Para ser só disparado Caso uma verificação De autenticidade Dentro do sistema Do jogo falhasse Se você jogar o áudio De faixa No espectrograma Uma imagem Meio bizarra Irá aparecer E segundo o youtuber Oddheader Algumas pessoas Até alegam Conseguir ouvir No áudio misterioso Uma voz falando You stole Significa você roubou Agora Aí já é Papo de quem fala Que Super Mario Sunshine Tem cópia personalizada Não, mas O espectrograma De fato É real mesmo Virou até crime Piratear um joguinho Nome dos bosses De Run and Gun Os bosses Das fases De Run and Gun De Cuphead Também tem nomes Porém Nenhum deles é oficial E foram nomes Encontrados Nos arquivos do jogo Cadê os nomes Pô Eu fiquei curioso Não Do nada Ele fala que No final vai pra outra fase Ele é oficial E foram nomes Encontrados Nos arquivos do jogo Aí eu achei Que ele ia falar ali Aqui vai ter os nomes Tipo Da primeira fase É esse aqui Da segunda Run and Gun Da terceira Procura aí mano Tô com preguiça De colocar Muito bom Dizem que outra medida Antipirataria Que o estúdio Cuphead adotou Foi esse chamado Jump Scare Que acontece Quando você Tenta passar Pelo Die House Que é um lugar De transição Entre as ilhas Do game E ao falar Com o King Dice Lá O jogo vai mudando Lentamente Para uma tela vermelha Que depois Fica completamente Escura Do nada O jogo te dá Um puta susto E exibe a mensagem E o Die Mas na verdade Tudo isso não passa De um boato E essa história É falsa Caramba Se você não me contasse Eu não ia acreditar O arquivo Meio Os nomes Não são oficiais Tem que perguntar Pra cada um deles Você tem que ir lá E achar A linha de diálogo Que você pergunta Pro chefe Era uma maneira Do jogo trollar Aqueles que baixaram O jogo Ilegalmente Usando nosso Querido torrent Quer dizer O nosso não O seu querido torrent E o que acontecia Era que ao entrar No game Piratão Ia tocar A música tema Do jogo Só que ao contrário Deixando ela Bem assustadora Será que isso é verdade? Porque Cuphead Até tem a música tema Tocada ao contrário Mas é quando você aceita Dar os contratos Pro capitão Pro capitão Né? E aí Tem os créditos E no final Toca a música ao contrário Começou as viagens E mugman Sucessor do diabo Existe uma teoria Maluca de Cuphead Que diz que na verdade Sucessor do diabo E por isso Eles não tem paz Canonicamente E por isso O diabo envia eles Para a missão de recuperação Tem que voltar tudo de novo Cuphead E mugman Sucessor do diabo Lá vem a próxima Existe uma teoria Maluca de Cuphead Que diz que na verdade Os irmãos foram criados Para serem sucessores Do diabo E por isso Eles não tem paz Canonicamente E por isso O diabo envia eles Para a missão De recuperar as almas Em vez de mandar Um subordinado E tals Como uma espécie De teste para eles Mano Mas a história do jogo Já conta que não é isso A história do jogo Já conta que não tem Nada a ver com isso Que os caras foram lá E acharam o cassino Pra que fazer uma teoria Com base em algo Que já está Comprovadamente Cagado Na história Na primeira No primeiro cassino Já fala que não é isso Pra que criar uma teoria Em cima disso Mano Seria muito mais legal Criar uma teoria Em cima do final Do jogo Porém eles acabam Se provando fortes Até demais Chegando até a derrotá-lo Nossa A origem dos vilões Outra teoria do game Fala sobre a origem Dos bosses Do jogo E canonicamente Nunca foram revelados E muitos fãs Especulam como eles Acabaram vendendo Suas almas Para o capirotico Então criaram Histórias Para praticamente Todos eles E claro Eu não irei falar De todos por aqui Vou dar apenas um exemplo Dizem que a máfia das raízes Fez um acordo Com o capiroto Pois estavam passando Por enorme seca E o diabo Os prometeu um bom inverno E muita fartura Porém claro Que ele não cumpriu a promessa Os vegetais tomaram na bunda Dizem que as dos boss O que aconteceu com os vegetais? Eu não entendi Conta pra mim Muita fartura Porém claro Que ele não cumpriu a promessa Tá E os vegetais? Os vegetais tomaram na bunda Muito bom Muito bom Dizem que as dos boss Fazer contrato Mas qual que é o sentido Das verduras Fazerem um pacto Com o capiroto Para que tenha Boa fartura Sendo que aí Eles iam ser vendidos E eles iam Ser picotados E virar comida Mano Não faz sentido Não faz sentido Eles não querem ser pegos Eles querem Os vegetais querem viver Uma vida boa Livres Na natureza Eles não querem Que tenha muita fartura Para eles serem vendidos Não faz sentido Tinha uma aparência normal Porém após fazer o contrato Acabaram ficando Com as formas deformadas Que viemos no jogo Ah ok Então eles eram agricultores No Brasil É como muitos devem Ter ficado sabendo A série de capiroto Nossa Mas a polêmica De capiroto no Brasil Nem é águas profundas Crítica social Crianças E satanistas Por ter uma representação Do diabo Na série E ele fica cantando E tals Mas mano Só porque é uma história Ter o diabo envolvida Não quer dizer Que seja algum tipo De apologia Que negócio idiota O diabo nessa série É tratado muito claramente Como um vilão E ao final do episódio Acaba derrotado Como deve ser A Netflix com certeza Já teve muita coisa Errada em seu catálogo Mas essa polêmica Foi tudo uma besteira E provavelmente Ela foi criada Como uma cochina de fumaça Para as mestras Que o governo Estava fazendo Na época Peraí Peraí Aqui é Aqui nós entrega Polêmica Também Gostei do meme No final Regra 34 Ah não Não Tava tão bem Tava tão bem A regra 34 É uma máxima da internet Que afirma Que a putearia Na internet Existe em todos Os tópicos concebíveis Ou seja Se algo existe Logo existe Um desenho Arte Ou filme adulto Sobre isso Isso vale pra tudo Manos Desenhos animados Videogames Filmes Séries Artistas Literalmente qualquer coisa Se tu pensar Sei lá cara No Hulk Com a betoneira Vai ter uma arte Adulta sobre isso Infelizmente Com o Cuphead Não seria diferente Podia terminar bem O site Ruler 34 É o site que agrega A maior parte Desse conteúdo Não O cara vai me dar Um site ainda Meu irmão Fica quieto É o mundo É um lugar horrível E tudo isso Você pode encontrar No site Espero que tenha gostado Adorei fazer Esse iceberg Sobre Esse game Que eu amo E pretendo trazer Mais iceberg Sobre esses temas De jogos Que eu amo tanto Enfim Deixa o like Se inscreve no canal Assine um membro E tamo junto É isso aí Boa 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 Gostei 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 do iceberg Coisa super Diferente Curiosa Que você já sabia Ou você já sabia De tudo também Aproveita os passos Comentários aqui Que eu vou ficar Bem curioso Em saber Bele É isso Tamo junto Valeu